E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Peixe, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu vim trazer um addon incrível de One Piece, o addon do Super One Piece. Então, galera, esse addon adiciona todas as frutas aqui, vários poderes, habilidades, dinheiro e muito mais, tá? Vamos começar com essa frutinha aqui, depois vamos pegar as outras aqui. Temos essa daqui, essa daqui você fica com as asas da Fênix, muito linda. Tem aqui o soco da Fênix, o sopro da Fênix, o fogo da Fênix, muito top mesmo, galera. Vamos pra próxima aqui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto